Ele já está aqui, ele já está aqui e vai compor esse palco dos segredos do coração 2024, o clima é outro, é o resgate da essência, da sina de ser vencedor Que é marca do boi garantido, emoção, alegria, tradição, verdadeiramente do povão Recebam o melhor levantador de toadas do festival, meu parceiro Sebastião Júnior Vai balançar a multidão, que bancada enlouquecer Toda bem melhor, essa área que vai viver Eu sou ao longe do amor, que vai puxar o meu amor Valucindo meu amor Valente, guerreiro, guerreiro Vem, 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 vem Vai, vai, vai Vai, 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 vai Você está com o mal, vai, vai Vem, vai, vai, vai Vem, vão, vai Vem, vai, vai Vem, vai, vai Vai, 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 vai Outra madrugada, brincada pra chegar O mundo parou pra ver O meu mundo vai garantindo O eterno campeão Este é o meu doce garantido Chega no marruço O meu coração Vai, 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 vai Cé prosseguir fue la vac나 A vacna A galera E tem que se move A condução Vai balançar a multidão Vai balançar a multidão Canelo também A ilha toda independente Aí, ó, aí, ó Vai beber Agora, agora Vou descarar o meu amor São os cabis a encarnada Que vou chegando pra você Ei, drone! Abre-se e não me lembro Valente, guerreiro, perfeito Vai deixar doer Drone, pega isso Vai beber O chão vai beber Só tem um marxista O mundo parou Eu vou contar Eu vou contar Um, dois, três, quatro O chão vai beber O chão vai beber Vou voltar Abre-se e não me lembro O mundo parou Pra ver o meu corpo Abre-se e não me lembro O eterno campeão Galera vermelha e branca Ela protagonizou Estreou E guardou o festival De 2023 Ela é o